Você sempre quis aprender 3D, mas nunca conseguiu, ou por dificuldade ou por medo? Aqui no curso da EBAC de modelagem 3D do zero, você vai aprender a modelar, dominar toda a produção e sair com um portfólio extremamente profissional. 3D é quando tem o poder de você, num software, que você pode, ao pé da letra, modelar um objeto 3D, então se preocupar com todos os ângulos dele e você pode inclusive montar um cenário, como se fosse um estúdio, se preocupando com iluminação, câmera, então todos os elementos, como um personagem, um cenário, tem muito mercado que trabalha com isso, cinema, séries, você pode usar isso aqui para arquitetura, você pode usar isso aqui para fazer jogos, qualquer tipo de jogo, celular, jogo para computador, jogo para Playstation 5, tanto faz. Onde que o 3D é usado hoje em dia? Tudo, meu, tudo. O aluno, quando ele entrar nesse curso, ele vai aprender a arte de fazer um cenário, um objeto com uma finalidade. Ele pode utilizar todo esse projeto que ele fez, aquela iluminação, todas aquelas cores para fazer peça para um filme, para um jogo. Ele vai não só fazer o 3D, 3D é só o nome de uma ferramenta, ele vai fazer uma arte, é arte, arte com engenharia. Nesse curso, o aluno vai estar aprendendo, o primeiro de tudo, a mexer em softwares 3D mesmo, para modelar o objeto, vai aplicar textura nesse objeto e depois a gente vai ter um monte de estudo fotográfico, que é para colocar iluminação, câmera e tal, apresentar o modelo. É a produção completa, isso a gente chama de pipeline. No final desse curso, o aluno vai ter uma peça no ArtStation, que é o portfólio, que é basicamente a coisa mais importante. Então a pessoa, ela vai estar apta para pegar uma demanda para jogos, uma demanda para cinema, a pessoa, ela vai estar pronta para isso. Tem muito macete, eu quero apontar um por um para vocês. Meu nome é Daniel Rivers e esse é o curso modelagem 3D do zero da EBAC.